Eu vou botar um rosário no pescoço Não há quem me pegue por este sertão O jegue eu vou chamar de mustang Os homens é que se zangue, eu vou ser um pão O meu cabelo vai ter franjinha Que nem de vozinha, nós vamos ser igual Camisa toda aberta no peito Não vou ter defeito, vou ser tal e igual Um dedo de pó e eu vou botar três anéis em cada dedo Já não é segredo que eu vou abafar Agora ninguém mais me ilude Eu sou da joventude e eu quero é cantar Rock and roll Agora ninguém mais me ilude Eu sou da joventude e eu quero é cantar Every's body my love O meu cabelo vai ter franjinha Que nem de vozinha, nós vamos ser igual Camisa toda aberta no peito Não vou ter defeito, vou ser tal e igual Um dedo de pó e eu vou botar três anéis em cada dedo Já não é segredo que eu vou abafar Agora ninguém mais me ilude Eu sou da joventude e eu quero é cantar Rock and roll Agora ninguém mais me ilude Eu sou da joventude e eu quero é cantar Every's body my love Alô, que é um zigueis Estão chiquitíssimo, sabe, santa? Oh, gente!